E qual é o papel do psicólogo no entendimento da personalidade e do relacionamento? Seria o psicólogo, aquele guru, que diz essas pessoas daqui vão se comportar dessa forma porque eu apliquei o inventário fatorial de personalidade, por exemplo? Não. O papel do psicólogo é entender justamente quais são os traços de personalidade que o sujeito tem, mas sem cristalizar o seu comportamento. Em outras palavras, significa entender o contexto e entender como que as pessoas reagem e se comportam. Quando eu falo de personalidade, necessariamente para o nosso concurso eu vou falar não de traços do Big Five ou traços adaptativos do IFP ou do Rochard, nada disso. Eu vou tratar de comportamento. Eu quero que vocês entendam personalidade como sendo o conjunto esperado de comportamentos de um sujeito em uma determinada situação. Claro, nesse sentido nós temos comportamentos mais adequados e comportamentos menos adequados. Cabe ao psicólogo, então, através de programas de desenvolvimento, treinamento, educação corporativa ou até um aconselhamento dentro desse campo cheio de problemas, de equipes, de necessidades, de valores. Cabe ao psicólogo ajudar no desenvolvimento de pessoas para o aumento de comportamentos sociais positivos. Boa parte dos problemas de relacionamento que nós temos acaba acontecendo, como já havia falado, de conflitos interpessoais. Porém, boa parte desses conflitos interpessoais também decorrem de inabilidades sociais. Seria, então, o psicólogo responsável por desenvolver essas habilidades sociais no campo do trabalho, independente de ser uma organização de educação, ser um hospital, ser uma escola, ser um governo? Sim, independente de qualquer coisa, cabe ao psicólogo ajudar a desenvolver essas habilidades. Então, quando ele está conduzindo, por exemplo, dentro do campo organizacional, uma equipe está trabalhando com um grupo valente, por exemplo, ele está ajudando a desenvolver competências interpretativas, formas emocionais adequadas de expressão, formas emocionais adequadas de lidar com problemas, com críticas, por exemplo, cabe ao psicólogo entender a personalidade aplicada ao trabalho, não para determinar, mas para desenvolver.